Pronto, já voltamos. Foi o tempo de dar um beijo e retocar meu batom e a gente já está de volta. Eu queria mostrar para vocês os livros. Vamos mostrar aqui para o Zé. Eu tenho esses dois livrinhos, a Filosofia, Amores e Companhia e como a filosofia pode explicar o amor. Eu vou aproveitar que hoje é dia dos namorados e vou fazer um pacotinho super especial para quem mandar um e-mail para mim no fghi29 arroba gmail.com Não vou falar aqui, mas é assim, aquela coisa super legal que só um filósofo muito apaixonado poderia fazer por quem assiste, tá gente? Mas são só 10 pacotinhos, então escreve para mim, tá bom? E aí? E aí, se eu não estou enganado, tem um amazonense que mora lá... No Amazonas? Não. Um amazonense mora lá na Espanha e mandou vídeo para o programa. Poxa vida, então vamos ver a pergunta dele, vamos responder essa pergunta. Olá, Vitor Lima, amazonense de Manaus, que atualmente está vivendo na Espanha. Parabéns pelo programa, Paulo. Parabéns, Fran. É ótimo o programa de vocês. Bom, a pergunta que eu vou fazer é motivada por um filme que eu vi há pouco mais de um mês aqui na Espanha, chamado El Sexo de los Ángeles. O filme é um triângulo, trata de um triângulo amoroso, mas não a moda do Jules e Jean, do Truffaut ou do Vicky Cristina Barcelona, do Woody Allen. De modo que, nesses dois filmes, parecem mais triângulos isósceles e escalenos, porque geralmente o triângulo depende mais de um vértice que de outro. No primeiro caso depende mais de uma mulher, no segundo depende mais de um homem. Meio que polarizado, não é? No El Sexo de los Ángeles, o triângulo é equilátero. A história é um casal hétero, cujo homem se apaixona por um outro homem, que se descobre homossexual, porém não deixa de amar a mulher. E, em seguida, a mulher se apaixona por esse outro, porém não deixa de amar o namorado. E, em contrapartida, o outro ama os dois. De modo que, sem um deles, não dá para sobreviver. Não é que um depende mais que o outro, não é que a mulher está no meio, não é que o homem está no meio. Eles estão iguais. É um triângulo equilátero. Isso me parece que despolariza, né? A gente geralmente concebe o amor como dependendo de um polo ou de outro. E, se chega um terceiro, ele fica como o terceiro, ou seja, aquele que vem depois. E que, se sair, o polo, a estrutura bipolar permanece. Bom, a pergunta é... Como é que a filosofia vê a viabilidade desse amor apolar? Ou seja, de um triângulo verdadeiramente equilátero, onde um vértice não é mais importante que o outro. É possível um amor assim? Essa é a pergunta. Valeu? Poxa, eu adorei essa pergunta. Adorei essa pergunta. Bom, se a gente vê que o Deus é Eros. Eros é uma criança e ele está flechando, ele pode flechar todo mundo. Ele pode. Pode acontecer um amor homossexual, um amor heterossexual, um amor que seja um triângulo amoroso, um quadrado amoroso. Ou formas infinitas de amor. Agora, o que me parece ser interessante nessa conversa... É que é uma forma diferente de um triângulo amoroso, não seria isso? É, quando a gente fala em triângulo amoroso, a gente sempre pensa na fórmula... Uma pessoa... É, como ele disse no início. Mas um triângulo com os três ângulos iguais, de modo que você não tenha como... Onde todos são apaixonados. Você sabe o que é interessante? Quando eu ouvi falar sobre o triângulo amoroso, eu devia ter uns 12 anos, foi quando eu li um livro que se chama O Terceiro Travesseiro. Eu nunca me esqueci desse livro. Foi quando eu descobri que existia um triângulo amoroso. E a história era exatamente essa. As três pessoas se amavam. Então, era uma moça e dois rapazes. Os dois rapazes viviam um relacionamento já há algum tempo. Entra essa moça na história, ela acaba engravidando de um dos dois. Mas aí, os dois se apaixonam por ela. E os dois continuam apaixonados e ela se apaixona pelos dois. E eles vão criar essa... vão fazer essa família, criar essa família juntos. É, me parece que o importante dessa... dessa... dessa forma de literatura... Ela... ela... é menos a questão... é menos a questão prática, moral, questão prática, moral de saber viver. Menos isto. Porque isto, na vida prática, aparece. E ninguém vai aprender mais ou vai aprender menos por conta dessas experiências. Porque elas já existem e elas ensinam o que podem ensinar para quem as vive. Ok? Certo. Me parece que a novidade do filme e a novidade do livro que você falou está em você ter esta situação representada na literatura. Ou no cinema. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque na representação do cinema e da literatura, por mais sofisticado que seja a literatura, por mais sofisticada que seja o cinema, o medo... o medo dessa representação é muito grande no sentido do medo de não ter público. Sim. O que eu quero dizer é que a estrutura dos meios de comunicação, não só pela televisão, mas em qualquer época onde há um meio que seja um meio para muitas pessoas. Então, vamos supor, pode ser o teatro, pode ser qualquer coisa que é para mais, é para os muitos e não é para os poucos. No caso atual é a televisão, mas você pode ter qualquer situação de representação da literatura que seja para os muitos. A ponto de que toda novela tem esse amor triangular tradicional, digamos assim, né? É, então, isso que eu estou dizendo. A novidade está em isso aparecer no campo literário, no campo cinematográfico, posto e se sustentar. E se sustentar como alguma coisa para os muitos, alguma coisa que pode ser assistida, ser vista várias vezes, cair na televisão, né? Por quê? Porque a questão não é você viver essa situação, porque nós sabemos que nós podemos viver. A questão é, será que eu tenho coragem de representar essa situação socialmente? Bom, eu acho que tanto não temos essa coragem de representar, que quando aparece essa questão deste amor triangular quando as três pessoas se amam, quando ela aparece na televisão, ela aparece sob a forma do programa Tabu América Latina, que o próprio nome já diz, é um tabu. Se ela aparece, por exemplo, vamos... Ou seja, você assiste ao Big Brother, onde tem ali um triângulo amoroso, você assiste a novela, onde tem milhares de triângulos amorosos. Quando você vai assistir sobre um caso como esse, você vai assistir o quê? O Tabu... Ou então você faz a seguinte coisa, né? Você recorta o autor e diz assim, bom, vamos fazer uma minissérie das 11h à meia-noite na Rede Globo, mas, olha, vou avisar vocês, não é a novela, não é o comum, não é a vida, tá? Tá? Eu vou avisar vocês, é o Nelson Rodrigues. Sim. Tá? Então é assim, olha... Ou então uma comédia. É. Ah, sim, com a comédia tudo bem, né? Ou então uma comédia. Você faz desse caso um caso engraçado. É. Se for uma questão... Então eu recorto. Ah, é o Nelson Rodrigues? Então eu já avisei todo mundo que é um autor maldito. Sim. Então, ah, é um autor que escreve casos esdrúxos, é um autor que escreve casos da vida como ela é, ou seja, da vida como ela não é. Eu leio aqui, né? Eu escuto lá. A vida como ela é, e eu leio aqui a vida como ela não é. Por quê? Porque o grande problema é o conforto final. A estrutura maniqueísta, polarizada, ela dá um conforto final, mesmo para as pessoas sofisticadas do ponto de vista intelectual. Você acha que isso dá um problema porque as pessoas têm o amorágape como uma forma de amor? Mas o amorágape, ele não poderia aceitar esse tipo de amor? Isso dá problema por uma razão extremamente interessante, Fran, que é o seguinte, a representação que nós temos de nós no meio literário, no meio filosófico, no meio científico, quer dizer, a ciência, a filosofia, ou a literatura, ou mesmo a religião, são representações do que nós vemos e do que nós somos. Agora, essas representações, elas são tão ou mais importantes do que aquilo que nós vemos e somos efetivamente a cada dia. Por quê? Porque elas dão parâmetro. E nem sempre elas são estáveis, nem sempre elas trazem paz, nem sempre elas trazem estabilidade. É isso que faz com que a gente tenha medo dessa representação. Porque a gente imagina a seguinte coisa. Eu vou dar um exemplo para você para ver se eu consigo me explicar. A maioria de nós já participou de situações escabrosas, como estudante, perigosas, escabrosas, orgiásticas, seja lá o que for, todo mundo, ninguém é santo. Porém, mesmo que a gente tenha participado disso e tenha saído vivo disso, a gente fica horrorizado de saber que um filho nosso está participando disso. Sem dúvida. Por isso o desespero dos pais, quando os pais entram na universidade e vão morar em outro lugar, em outra cidade. Então é a mesma coisa. Por quê? Porque a gente sempre acha que na mão do outro vai virar alguma coisa muito incontrolável. Vai virar um amor sádico. Não, vai virar uma coisa incontrolável que ele mesmo não vai controlar. A mesma coisa socialmente. A gente vai votar. Então a gente fala, o nosso voto é racional, mas infelizmente eu vou ter que conviver com o voto do vizinho que vai votar num candidato que não presta. E o outro, ele pensa a mesma coisa. Eu falo assim, pô, o meu voto é legal, racional, mas aquele vizinho vai votar num candidato que não presta. Entendeu? Então o povo não dá certo. Porque o povo é do lado de lá. A mesma coisa. Dez anos depois que você foi para uma festa do cabide na universidade, o seu filho também está indo, mas você não admite, você não quer ver. Por quê? Porque na mão dele pode virar uma coisa muito perigosa, a juventude pode perder o controle que eu, quando jovem, tinha o controle. Eu não tinha. Não tinha o controle. Eu não tinha. Eu também fui numa situação... Sim, o amor enquanto eros é um amor sem controle. Não é um amor racional, não é um amor sem controle. Eu estou falando de todas as situações, de todas as situações que se pode viver que são situações de limite não aceito pela sociedade. São situações que a gente passa em algum momento da nossa vida, mas que quando na mão de outras pessoas dá a impressão de que elas vão eternizar aquilo lá. Eternizar aquilo lá. Isso com droga, isso com sexo, isso com todas as representações. Então, na literatura mais ainda. As pessoas falam assim, puxa vida, que eu possa ter participado de um triângulo amoroso equilátero, tudo bem. Mas se a sociedade inteira participar disso, será que não vai isso, não vai desestruturar a sociedade? Que eu faça, tudo bem. Por quê? Porque eu soube fazer de tanto a tanto. Mas eu não soube. Eu podia ter eternizado também essa situação. E é o mesmo argumento que eu sempre escuto de pessoa que já teve uma relação homossexual e depois ela se casou, teve filhos. E ela vem falar isso, não, mas não pode porque se todo mundo tiver uma relação homossexual para sempre, não vão nascer crianças. Ou então dizer que ela não foi homossexual, porque ela teve uma experiência homossexual. É como diz o animal, né? Ou então uma pessoa que não é homossexual, mas toda noite ela sonha com relações homossexuais, ela é homossexual. Ela tem um desejo, o desejo é... Então é uma série de coisas que faz com que a gente acredite, a gente acredita piamente que quando a situação é perigosa, mas está na nossa mão, ela tem controle, mas ela não tem. Quando está na mão do outro, ela não tem controle, mas a gente não sabe se tem ou não. Porque nós somos todos muito parecidos nisso daí. Paulo, sabe que muitos filósofos escreveram sobre o amor, né? Porque o filósofo ele também ama, não é verdade? O filósofo necessariamente tem que amar, porque ele começa, a filosofia tem origem nisso daí. Não tem como ele não amar e não escrever sobre a sua experiência de amor, né? Não tem como, filósofos que não amam estão completamente equivocados quanto ao que estão fazendo. Eles acreditam que são filósofos, eles não são. Então assim, além de ter muita literatura filosófica no sentido do amor, eu tenho uma pergunta do Gabriel, ele está falando qual que é a visão do Schopenhauer em questão ao amor, pois ele era pessimista. O Schopenhauer tem aquela visão dele em relação ao amor e a sexo há muito século XIX, né? Não, eu acho que muito doentia também, muito problemática. Não, mas muito século XIX, assim como se o amor está em função do sexo, né? O sexo tem aquela base biológica, né? Que comanda e o amor é fruto disso aí. Isso está no Nietzsche, isso está no Schopenhauer, isso está no Freud, né? Uma base de cunho biopsicológico sustentando variantes culturais, né? Que é muito século XIX e é uma representação muito forte do século XIX que perdura, perdura até hoje, né? Mas que precisa ser posta como uma das representações e não como a representação, não como a verdade do amor. E quando eu vejo a representação do amor que eu gosto mais é a do Platão. Eu adoro saber o porquê que é importante para o filósofo amar, né? O Platão, ele explica que a gente tem um ciclo de reencarnações que gira em torno de a cada 10 mil anos, você reencarna. E quando você ama uma pessoa e você desenvolve coisas melhores para o mundo... Sim, naquela relação de pederastia. Nessa relação de pederastia, você consegue eliminar esses 10 mil anos de reencarnação. É, se você está numa relação de amor e você introduz a filosofia, portanto você introduz a discussão do bem, do belo e do verdadeiro nessa relação, os bens culturais que ambos vão um produzir para o outro, para um melhorar o outro, vão ser muito sofisticados. E vão unir os dois de uma maneira muito forte. Então a tendência é essa união não se desfazer após a morte. E a tendência dessa união é também permitir que após a morte o ciclo de reencarnações diminua de tempo. Então você vai reencarnar de maneira muito... vai reencarnar de modo que você logo vai parar de reencarnar. Para o ciclo de reencarnações e aí você se liberta desse ciclo de reencarnações. É, o pessoal podia aproveitar e pegar o nosso vídeo que a gente fez sobre o Platão e ver um pouco, a gente falou bastante sobre isso. Falamos sobre isso. E aí vem daí, a gente vai conseguir entender, lendo o Platão, de onde vem a fama do filósofo ser o cara conquistador de mulheres, não é verdade? Conquistador de homens e de mulheres. Até porque, particularmente, eu não acredito que existam homens e mulheres. Eu sempre acho que homem e mulher são dois polos nunca alcançados, são dois polos ideais dentro de um espectro onde só existem mesmo as posições intermediárias e contingentes. Isso fica óbvio quando você vai ver como é que você separa masculino e feminino nas Olimpíadas. É completamente aleatório. Sim. Tem ano que é por um exame, tem ano que é por outro exame, ou seja, o homem e a mulher, como a gente imagina, o homem e homem, a mulher e a mulher, isso não existe. É, é muito pouco. Existem só as variações. Tem gente que fala assim, ah, homem e mulher é uma questão biológica e depois vem a sexualidade como cultural. Nada disso. As Olimpíadas estão aí para mostrar. Todo ano vai falar, ah, esse aqui é o feminino, esse aqui é o masculino. Depois, no outro ano, é outro critério para adotar quem é feminino e quem é masculino. Por quê? Porque nós não sabemos quem é uma coisa ou outra. Não. Porque homem e mulher não existem, meu amigo. O que existem são as posições intermediárias. É isso que existe. O que existe é o BIP de Sem Penas como alguém que vai desejar outras coisas e essas outras coisas também vão ser, vão responder ou não a ele. No fundo, nós somos, no fundo, do ponto de vista sexual, nós somos pansexuais. Somos pansexuais. Inclusive, eu tenho uma amiga, eu acho muito interessante o caso dela, muito feminina, digamos assim, feições femininas, muito bonita, muito delicada. Nunca passou pela cabeça dela que ao fazer um exame de sangue, detectou que ela tem muito mais hormônios masculinos do que os hormônios femininos. Ela tem uma quantidade muito maior de hormônio masculino do que feminino. Biologicamente falando... E a partir do qual? E a partir de que quantidade você pode dizer é homem? Sim. Não tem? Exatamente. Nas Olimpíadas, porque quando você... Nas Olimpíadas, a partir desta quantidade aqui, não pode mais ser no feminino, tem que competir no masculino. Aí no outro ano, como aparece muito mais gente de um lado e não do outro, muda. Muda aleatoriamente. Uma pessoa que tem muito mais hormônio masculino, porém tem os órgãos sexuais femininos. E aí? E aí? Como você classifica? E uma pessoa que passa uma vida inteira se masturbando com uma planta? Uma cenoura, por exemplo. Uma cenoura é um... Uma pessoa que passa se masturbando com um consolo. Não, eu não gosto de homem, não gosto de mulher. Eu gosto do meu consolo. Você não... Não, eu gosto dele aqui. É o meu consolo. Ou seja, todas as formas de amar... Todas as formas de se ter prazer, né? São completamente múltiplas. São completamente múltiplas. Se a gente conseguisse entender isso, se a gente conseguisse entender isso, a gente daria um salto. Mas, para entender isso... Para entender isso, precisa de muita filosofia, muita experiência de vida, muito conhecimento, né? Exatamente. Precisa um pouco de observação, né? Os atletas sabem disso. Os atletas, os treinadores, as pessoas que lidam com o esporte sabem perfeitamente disso. Porque quase quatro anos vai montar os equipes, é aquela briga de novo, né? O judô. Ah, esse aqui não é mulher. Não pode se inscrever. Mas no outro ano, ah, agora mudou o critério. Então pode, né? Ah, lógico. E a cada dia esses critérios vão caindo, vão caindo, né? É que nem aquela história de imitar passarinho, né? Ah, eu imito passarinho. Então, e lá? Mas passarinho todo mundo imita. Aí o cara pega a janela e sai voando. Sim. O cara imita pra caramba, né? O cara realmente é bom imitando passarinho, né? E o Rô tá perguntando qual o amor que você sente por mim? Seu amor ágape, seu amor filia ou seu amor eros? Não posso sentir o amor ágape. Porque se eu sentir o amor ágape, eu tomo um tiro agora. É. Porque ninguém vai amar o outro como Jesus ama os seus irmãos, como você. Porque o amor ágape é um amor... Impossível de ser realidade. Só Jesus conseguiu realizar esse amor. Só Jesus conseguiu realizar. Por quê? Porque você não vai dar a sua outra face para absolutamente ninguém. Nem pra sua mãe, nem pro seu pai. O amor ágape é um ideal de amor. Ele é a ideia de que nós estamos todos juntos para amar a Deus. Mas nós não podemos amar a Deus. Então a gente tem que amar primeiro o semelhante que é filho de Deus igual a nós. Quem que ama o semelhante? Então, qual sobra? O amor ao semelhante como? Qual sobra? Sobra o amor filia e o amor eros? Sobra o amor filia e o amor eros. Que são os dois amores filosóficos. E qual você sente por mim? O filia e o eros. Aham. Então você ganha um presente agora. Esse aqui é o presente. O filia porque nós estamos filiados. Exato, estamos filiados desde que... Nos conhecemos um amor filosófico, não é verdade? Uma história linda de amor a nossa. Então esse é o meu presente para o meu amor filósofo. Agora sim. Agora o Fernando vai babar porque eu... Aqui, ó. 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 O quê? Esse é o presente para o amor filósofo. Ah. Agora vocês vão babar porque vocês não vão dormir com a minha corujinha. Ah. 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 Ó o Fernando querendo roubar a minha coruja lá. Ó. Olha só. O Zé quer ver a coruja. Olha só. Tu, 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 tu. Já saiu. Ó. Ó, Fran. Ficou legal, viu? Gostou, amor. Adorei a minha coruja. E esse aqui é o meu presente para você. Sofinha. Para o meu amor Paulo com um cartãozinho. Isso aqui não posso deixar o Pitoco ver. Não, não pode. Ô, o cartão. Com um cartãozinho. Abre o cartãozinho primeiro. Não, o cartão, posso abrir esse cartão ao vivo? Pode, pode abrir. Esse é o feito aqui, o outro está lá em casa. Ah, bom. Abrir o cartão ao vivo aqui é um perigo, hein? Ui, ficou lindo, Fran. Ah. Mas eu não posso ler isso aqui para vocês. Não, esse não. Esse é só... Isso aqui eu não posso ler. Nem essa hora da noite não dá ainda. Ainda não. Só das quatro da manhã em dia eu posso ler isso aqui. Olha o meu cartão. Vocês babaram, né? Agora abre o outro presente. Não ganharam, se ferraram. Ah, agora eu vou... Olha, veio com coisinha de gato Félix. É, porque isso é típico de toda namorada, né? A namorada, ela dá um presente para o marido, para o namorado, que é assim, vem no pacote do Mickey e o outro vem no do Félix, né? Gente, o quê? Você conseguiu isso aqui para mim? Esse você está dizendo que é sua marca registrada e você estava sem a sua marca registrada. Caramba, não. Tem que falar caraca, né? Porque os carioca inventaram essa porra. Puta, o Star americano, meu anjo. Sim. Esse é o Converse mesmo. Esse é o do filósofo. Conheço como o filósofo Giraldele. É o filósofo do All Star Vermelho. Caramba, aonde você foi conseguir essa porra aqui? Eu tenho meus truques, meus segredos. E essa caixa aqui? Isso aqui você pediu para a Ana trazer dos Estados Unidos para mim. Não foi então? Só pode ser. Quem foi dos Estados Unidos? Gostou? Aqui, bicho. Só que... Ah, esse aqui é só para mim. Vocês vão ter que comprar o nacional mesmo. Ou o fingido. Escuta, e esse aqui? Esse aqui é o seu. Esse é para mim? Especial e simbolicamente, né? Vem comprido e vermelho. Então nem preciso abrir, né? Já posso sentar no presente. Fernando babou nos meus presentes. Fernando babou nos meus presentes. Não ganhou nada do Deus do namorado. Ela está lá com o dedo na boca. Olha lá. Vamos ver aqui o meu presente. Ah, não creio. Que lindo, amor. Que lindo. Isso é para a gente fazer uma viagem filosófica pelo mundo? Esse é. Ai, que lindo. E a caixinha. Que lindo, amor. Vamos mostrar ou não mostro? Não mostro. Não, não vou mostrar. Vou deixar o pessoal curioso. Para saber o que tem aqui dentro. Obrigada, viu? Ficou cheio de batom. Gente, adorei. Esse dia dos namorados foi inesquecível para mim, viu? Oito anos juntos já. Mas é um dos dias dos namorados que eu mais gostei, sabia? Não vou contar para ninguém que tem aqui dentro. Só para mim. Vou guardar aqui. E aí, feliz? Felicíssimo. E você? Gostou? Muito. Vamos para casa, então. Vamos para casa. Vamos comemorar mais um pouco esse dia dos namorados? Chega de hora da coruja. Já deu, já, né? Já deu hora da coruja. Pessoal, então aproveita. Curta bastante o dia dos namorados. Obrigada por todas as perguntas. Tem sorteio, tá? A pessoa que me escreveu, vou mandar brinde. Lembra de mandar e-mail para mim. FGHI29.com Aproveita o resto da noite. Vai fazer coisa gostosa com seu namorado, com sua namorada. Coisas muito filosóficas, tá bom? E escreve para nós. Então, até semana que vem, pessoal. Um beijo.